Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 o outro cresce uma onda de revolta dentro de mim e dá-me para fazer greve. Bom, e se o Olívio de Estreira fazer greve é muito mal para a economia do meu Olívio de Patroa. Ou, ao menos o ordenado a si próprio, pode ser queixá-lo nos pervôs lá no ateliê. Aumentar o ordenado a mil Olívio de Estreira, sabes lá a qualidade do Olívio de Patroa. Normalmente, normalmente é que me estupem. Eu estava um doido. Calculei, até na vida particular, do meu Olívio de Estreira, o meu Olívio de Patroa. Ainda no outro dia me chamou desgraçada e me via perdida. Só porque me deu para ti com o gerente da leitarial e pronto. Rapaz, estou a puxar das canelas, não desfazer-me. Pois é, mas já não se lembra das vezes que está com o velho que ia diante do meu para comprar da máquina de costura. Diz que não se lembra eu. A menina Olívio, já estou toda abaralhada. Mas, afinal, quem é que foi o seu gerente que teve o governo? E eu, eu é que sei que os dois. Mas cada um na sua qualidade. Olívio de Estreira, Olívio de Estreira, Olívio de Patroa. Está a parecer que tenho uma solução para resolver o seu propriedade. Esperta-se. Explode-se-me. E depois, como é que a Olívia de Estreira paga renda às contribuições e as prestações? Bem, é que eu, a Olívia de Estreira, tenho estes feitos todos, mas trabalho, não é? Enquanto eu, a Olívia de Estreira, quero viver dos rendimentos. Bem, o caso é este. Eu, por um lado, por um lado, tenho cedo de justiça social. Mas, por outro, não gosto de trabalhar. É um patrocínio entre minha vinha. Há uma coisa a mim que me leva aos arames. É quando eu, Olívia de Estreira, chego ao cliente às onze da manhã e vejo que o pessoal que havia de entrar às nove, acaba de chegar ao mesmo tempo que eu. Mas, filha, o pessoal, o pessoal é só eu, a Olívia de Estreira. Ah, tentávam-se ali de sois plásticos, até parecem sois de conhecimento. Porque o eu, a Olívia de Estreira, vira-se para o eu, a Olívia de Estreira. Você não tem vergonha? Você não tem vergonha de chegar ao Clio Moranespes? E de ontem, a vir ao saí do baile da ansiedade de trem, às três da manhã, agarrada ao Marmeijão. E eu, que me aboente para a Olívia de Estreira, a Olívia de Estreira, a revista-se-me o jeito de me orgulho de trabalhar, eu lhe digo logo. Oi-se, senhora, oi. E o que é que você tem com isso? Só há gente do capitalismo, não, que me encanta a costura. Eu não sou um bom operário, que está no meu senhor Dias Polga. E alguém disse, você, depois do baile da ansiedade de recreio, foi possível estar de marmeijão para o 4-independente, que ele tem na travessa mais baldastas. E isso é mentira, digo a Olívia de Estreira. É verdade, digo a Olívia de Estreira. É mentira, digo a Olívia de Estreira. É verdade, eu agora falo para as duas, senhora. Muito mal para vocês, porque o senhor é operário. Ah, isto é um panemólogo social. E, pois, é claro, para não me sacar à pancada, a mim mesmo. Porque se não se bate com os trabalhadores, também não se pode aderir à identidade patronata que eu goste. Olha, sentamos ao pontapé à máquina de cultura. À partilheira das fazendas, fica o alívio, todo em cavax. E é nessa altura que a Olívia de Estreira diz, ah, não é isso? Pois então faça umas contas, senhor, despeço. E é nessa altura que eu, a Olívia de Estreira, sinta falta na mão de obra especializada. Oh, oh. E como é que faz com os penitos e as pessoas que estão aqui mesmo? A coisa que vai? Olha, vai de moeda ao ar, cara ou coroa. O que cai agora é que eu vou, mas o pior é que eu estou sempre do contra. Se vou ao PCP, refio como matéria. Se vou ao CDF, refio como matéria. Resultado, acabe-se empolgar-me as trombas. Foi uma solução. Foi a sua ateliê. Foi a sua ateliê. Olha, aqui está uma atitude reacionária, hein? Diz que eu, a Olívia de Estreira. Então desenvolvo o negócio aqui, não é para mais pessoal. Isso, só que eu não me estou. Diz que eu, a Olívia de Patrola. Mas tem que haver uma solução. Há uma AES a mear-me. Mas faltam-me provas. Qual de mim é que é a mear-me? E se eu me nacionalizasse toda. Aqui são os carros da rota. Esta roda é portaventa. Entre a Olívia de Estreira Moa. Entre a Olívia de Estreira. Entre a Olívia de Estreira. Ah, panteras negras. E a Olívia de Estreira. Eu sou uma infeliz trabalhadora. Olívia natural da morança. Com o vidal à agulha e à tesoura. Vou costurando o pão de cada dia. Quem paga para a caixa de previdência e para a sua assistência? Sou eu. Sou eu. Ingrata. Diz-te a mão dobra barata. E quem paga-te a bravada? Sou eu. 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 Eu. Sou 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 eu.